Coração pra viver Leandro e Leonardo Relembrando aí, né? Trazendo pra vocês a discografia do álbum que leva por nome Essas Mulheres do ano de 1997 contendo faixas maravilhosas 14 faixas aí de sucesso com grandes nostálgias, né? E lembrando, hein? Começando pela primeira faixa com o título da música que leva por nome Essas Mulheres ou Essas Mulheres Segunda faixa Cerveja Terceira faixa Foi um tiro em minha vida Quarta faixa Roma à Goiânia Quinta faixa Se for preciso chorar Sexta faixa Anarriê Sétima faixa O amor que a gente faz Oitava faixa Pedindo amor Nona faixa Segura, peão Décima faixa História de amor Décima primeira faixa Décima primeira faixa Cama fria Décima segunda faixa Pode ser você O meu grande amor Penúltima faixa Onde foi que eu errei Onde foi que eu errei, né? Música maravilhosa Décima quarta faixa E a última, né? Encerrando mais um álbum dessa dupla aí Com sucessos maravilhosos A faixa que leva por nome Salva minha vida É isso aí, pessoal Chegamos ao fim de mais um vídeo aí Comenta aí embaixo Qual dessas 14 faixas Marcaram sua infância Sua juventude E até os dias de hoje Um sertanejo Músicas boas Sempre bom relembrar, né? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí Se inscreva no canal E fique por dentro Com conteúdos do Meio Sertanejo Estamos sempre aí Toda semana com vídeos Trazendo boas lembranças, né? Boas músicas Até a próxima Um grande abraço Show!